Irmão. Irmão. Concentra, irmão. Irmão. Tá vivo? E aí, irmão? O que aconteceu? Ah, eu vi tudo, irmão. Primeiro, tu ficou tipo, uuuh. Aí, gente, ficou tipo, uuuh. E aí, tu ficou tipo, uuuh. Do que você tá falando? De tudo, mini brother. Arrepiando aquelas águas vivas. Tu tocou o maior terror, irmãozinho. É de calma. Ai, minha barriga. Irmão, não chamo o Raul no casco, não. Falou? Na moral. Ah, seu tartaruga. Irmão, seu tartaruga é o meu velho. Meu nome é Crush. Crush? Jura? Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana. C-L-I-A. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca sua. Irmão, treze. Firma na proximão, irmão. Verões... Aaaaaaa! Aaaaaaaa! Então, qual foi a da parada de tu chegar aqui na CLA? Bom, a Dori e eu temos que chegar em Sidney. Dori? Dori, ela tá legal? Ah, a Azulzinha? Tá no andar de baixo, irmão. Dori, Dori, Dori! Ah, Dori. Ah, 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 desculpe. Foi culpa minha, foi... Culpa... Cinco, cinco, seis, vinte e nove, trinta, atenção, lá fui eu! Achei vocês! Me peguem, se puderem! Hã? Puxa demais, Deus, que legal! Balançando! Essa não! Pô, segura o coca, irmão. Vamos ver o que que os guichos fazem sozinhos. Uou! Uou! Foi tão legal! Ô, pai, você viu o sol? Você olhou pra mim? Você viu o que eu fiz? Tu manda muito bem, esquiz! Ganadeira, cabeça... Irmão! Ô, ô, que vacilo! Da água viva, minha cria. Minha cria, da água viva. Água viva? Já é! Só aí. Acho que fiz alguma coisa que vocês gostaram. É, é, irmãos... O arrebenta, irmão! Arrepia, filhote! Aí, é maneiro, ô, d'água viva. Quando os irmãozinhos são só ovos, a gente deixa na praia pra eclodir, e aí, tchururu, eles acham o caminho de volta pra imensidão azul. Acham sozinhos? É. Mas, mas, irmão, como vocês sabem que está na hora? A gente nunca saca, irmão, mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? Olha só, pessoal! Eu conheço essa irmã, é o da água viva! Vamos lá, pulem nele! Atra! Não, espera, filha! Tu é engraçado? Onde você tem? Deixa eu respirar! Um, um de cada vez! Seu peixe, você não morreu? Desculpe, não entrei muito em detalhes. Pra onde você vai? Sabe, levaram meu filho, levaram meu filho pra longe de mim. Não diga! Como aconteceu? Não, não, crianças, eu não quero falar sobre isso agora. Como é que você vai? Por favor! Bom, tá bem.